A paixão Não quero te esquecer Se eu tivesse uma chance a mais Faria tudo pra você me entender Não pode ter uma razão pra gente acabar Ou deixar de se amar Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou E agora sozinha estou Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou E agora sozinha estou Arquivo de amor Tirar teu coração Outra vez quero você aqui Pra conversar, pra falar pra você O quanto estou arrependida, amor Volta pra mim, não me faça sofrer Se eu tivesse uma chance a mais Faria tudo pra você me entender Não pode ter uma razão pra gente acabar Ou deixar de se amar Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou E agora sozinha estou Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou E agora sozinha estou Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou Uh, porque você me deixou E agora sozinha estou Uh, acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uh, porque você me deixou E agora sozinha estou Uh, acreditei tanto em você E agora sozinha estou